Algumas rodovias federais continuam interditadas por causa de protestos de caminhoneiros. Em Brasília, o ministro da Justiça determinou a abertura de inquérito policial para investigar as paralisações e indícios de prática de interesses pessoais por parte de empresários. Já a presidenta Dilma Rousseff defendeu o direito de circulação nas estradas do país. A paralisação de caminhões em rodovias brasileiras começou nesta segunda-feira, Segundo informações do Ministério dos Transportes, a ação é liderada por um movimento único e não tem o apoio de outras entidades do setor. O Ministério da Justiça comunicou que determinou nesta quarta-feira abertura de inquérito para apurar indícios de prática de interesses pessoais por parte de empresários na manifestação. A primeira providência que nós adotamos foi essa, determinamos a abertura de inquérito policial. Em segundo lugar, nós determinamos à Polícia Rodoviária Federal, que acompanha a paralisação das estradas federais, que assim que se deparasse com a ocorrência de qualquer prática criminosa, imediatamente informe às superintendências da Polícia Federal para que abra inquérito. E no caso de flagrante, proceda, claro, à prisão daqueles que estiverem incorrendo em práticas criminosas. O Ministério dos Transportes informou que, apesar dos bloqueios nas estradas, o país não corre risco de desabastecimento, uma vez que o ato é isolado. Não há nenhum sinal de desabastecimento, até porque o movimento é pontual, porque ele é minoritário dentro do meio dos caminhoneiros, das transportadoras no país. O que está existindo é uma tentativa de bloqueio e, muitas vezes, há a impressão de que é uma fila longa, mas essa fila longa advém do fato de que poucos estão na frente fazendo um bloqueio, porque é muito fácil você fazer um bloqueio com um, dois, três, cinco caminhões. Mas a fila se dá porque você não consegue ultrapassar. Porque se fosse liberado para que os caminhões pudessem ultrapassar, o que nós queremos assegurar é isso, tá certo? Quem quiser ficar parado fique à margem, ao lado da rodovia, mas assegurar o direito de ir e vir de cada um que queira passar. Em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre a manifestação dos caminhoneiros. Disse que o governo não vai permitir o bloqueio de estradas e que vai garantir o direito de circulação de mercadorias e pessoas. É fundamental no país que estradas não sejam interrompidas. E o meu governo não ficará quieto perante processos de interrupção de rodovias. Porque também na nossa bandeira tem a palavra ordem. E ordem significa democracia, mas significa respeito às condições da produção, da circulação e da vida da população brasileira. Uma coisa são manifestações pacíficas que muito engrandecem o país. Outra coisa completamente diferente é acreditar que o país possa viver sem normalidade e estabilidade.